Oi gente tudo bom com vocês? Começando mais vídeo do canal meu, Jaqueline Souza. Bom dia do vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês como foi a nossa virada de ano de 2023 para 2024. Bom, se estiver chegando por aqui, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa like, comenta aqui se estiver gostando do canal, compartilha também. Deixa aqui nos comentários também qual condição que vocês querem ver agora em 2024. Me siga também nas minhas redes sociais que estarão na descrição do vídeo. Me siga lá no meu Instagram, JaquelineTavares86, me segue no Tik Tok, JaquelineTavares428 e me segue também no Kawai, JaquelineTavares798. Bom, decoração desse ano que a gente aí colocamos no dourado com prata e essa decoração também com essa champanhe e as luzinhas que vocês viram aí. Teve também um churrasquinho para virar verdadeiro, uma farofenha, maionese, uma coquinha e as frutas. E as frutas desse ano foram melancia e manga. E também essa mesa de guloseimas que tem salgadinho, patê, torradas e uns docinhos aí. Então é isso, gente. Até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!